Gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai fazer mais uma receitinha para o nosso canal mas a nossa receitinha hoje não é receita de comida eu quero compartilhar com vocês uma das minhas dicas de beleza no dia de hoje é uma receitinha com aloe vera, como vocês sabem aí no meu canal eu tenho o pé de aloe vera muito grande e a aloe vera é um cuidado muito grande com a nossa pele e hoje eu quero compartilhar com vocês, ensinar vocês a fazer um gel que você use na sua pele e que vai te rejuvenescer, que você não faz ideia então a nossa dica hoje, a nossa receita hoje é uma dica de beleza eu faço aqui e quero compartilhar com vocês e aí vocês fazem na casa de vocês e vai dar muito certo já quero pedir a você, se você gostar da minha receitinha, compartilha faz um comentário aí, diz aí de onde você está assistindo o meu vídeo para eu saber de onde você é quero convidar você para ser bem-vindo aqui no meu canal tá bom meus amores, vamos lá, vamos para a receitinha hoje, para a nossa dica de beleza vem comigo, vamos lá do lado de fora, eu já vou colher aqui a minha aloe para vocês verem, como vocês sabem, eu tenho um pé de aloe que é lindo e eu vou colher aqui a minha aloe com vocês e a gente vou colher aqui, vou levar lá para a gente fazer juntinha aqui para vocês verem da colheita como a gente vai fazer essa receitinha hoje vamos lá, vamos colher a nossa aloe aqui gente, aqui vocês estão vendo o meu pé de aloe ele é tão grande que eu tive que encostar ele aqui na parede vocês estão vendo, e o que a gente vai fazer aqui agora a gente vai colher a nossa aloe vocês estão vendo, é uma folha bem grande e eu vou cortar o mais próximo que eu conseguir olha gente eu vou cortar o mais próximo lá que eu conseguir o meu pé da minha aloe, tá vendo o mais próximo que você conseguir tá vendo, o mais próximo que você conseguir você corta gente, então vamos lá para a nossa receitinha aqui para começar eu quero mostrar mineral eu estou usando filtrada e pode ser mineral também não aconselho você usar direto da torneira para fazer essa receitinha então aqui aqui eu quero mostrar para vocês aqui dentro desse potinho aqui eu tenho a minha aloe que está com 24 horas que ela está aqui dentro vocês estão vendo, ó eu cortei, tirei aqui, ó e coloquei aqui na água, tá vendo, ó então tem 24 horas que ela está aqui o que que acontece por que que ela está aqui vou mostrar para vocês a gente acabou de colher essa lá vocês viram, né vocês estão vendo, ó que ela solta isso aqui e isso aqui é muito prejudicial para a pele esse líquido que sai da nossa aloe ele é muito prejudicial então o que que a gente vai fazer você vai vir aqui com sua aloe vai cortar aqui, ó e aqui, gente a gente vai tirar essa parte aqui, ó vamos tirar essa partezinha que tem o espinho aqui, ó o líquido espinho você vem aqui corta isso aqui, gente você não pode pegar e aplicar direto na pele por quê? porque é um produto que é muito prejudicial à pele pode dar alergia séria então você nunca pegue lá e aplique no rosto, tá esse líquido verde que sai que vocês viram aqui, ó tá vendo? ele vai soltar e aqui, ó o que que eu vou fazer? vocês estão vendo aqui? eu vou pegar vou colocar aqui, ó, gente os meus vidros a minha, lembrando que a minha eu já lavei, tá, gente? eu tirei a minha loja, lavei ó e agora, ó você vem vamos arrumar ela aqui tá vendo? vamos aproveitar tudo, né, gente? bom, essa aqui foi a que a gente escolheu hoje então, ó, aqui eu vou deixar você pode deixar por 24 ou 48 horas pra você poder trabalhar nela então, ó a minha tá aqui eu colhi uma folha inteira deu dois vidros então eu vou deixar ela aqui aqui eu vou tampar e vou levar pra geladeira por quê? porque ela vai liberar toda essa aloicina aqui, ó que esse produto aqui é perigoso pra pele ele é muito prejudicial a gente não pode usar ele na nossa pele então a gente coloca aqui exatamente, gente pra que libere toda essa aloicina da da folha da nossa babosa que é o prejudicial porque na verdade a gente vai usar só o o... esse líquido que tem dentro, né? a parte de dentro, né? essa aloicina ela não pode ser usada na pele então, ó o que que a gente vai fazer? a minha já tá com 24 horas aqui, ó essa aqui tá com 24 horas deixando a nossa lá que já tá pronta e aí a minha aqui tem 24 horas que eu coloquei ela aqui o que que você vai fazer? você vem aqui, ó você pode tirar com a colher eu deixei ali você pode fazer como se você tivesse tirando aqui, ó você vem tirando toda essa pele, ó essa casca a gente tira esse pedacinho que é o que ficou lá na água e o que eu quero aqui é só esse conteúdo aqui de dentro, ó tá vendo? que é o que na verdade é o que a gente vai usar, né? ó ela sai direitinha você pode limpar onde ficou aqui ficou a parte da casquinha mas eu vou tirar, né, gente? porque não pode ter, ó eu quero só o gel mesmo e o que que acontece? eu vou colocar aqui na água lembrando que a nossa água aqui é uma água filtrada pode ser água mineral vou colocar o meu o meu gelzinho lá vou tirar essa partezinha aqui também, ó caso tenha ainda aloicina vai sair, ó tá vendo? a gente coloca lá e aqui, ó a gente vai fazer assim com todas vamos tirar, ó essa parte que ficou preta aqui é da aloicina tá vendo? você vem, tira você vem aqui e aqui você pode fazer assim também e aqui você pode fazer assim também, ó mais um pedacinho aqui, ó tá vendo? Já faz um pouco de sujeira. Mas é normal aqui. Está vendo aqui. Vocês estão vendo aqui onde está a rosinha. A gente tira. Tira toda essa parte. Onde você vê que tem um pouco de aloicina. Você vem e tira. Está vendo aqui na pontinha. Também tem. Eu venho aqui e tiro. Aqui também na pontinha. Ainda tem. E agora sim. E aí agora. O que a gente vai fazer? Agora nós vamos bater. A nossa babosa. Eu vou limpar aqui. Já que eu volto. Gente. Com o nosso liquidificador. Eu vou pegar. O meu gel. Vou colocar aqui. Você pode amassar também. Mas eu acho que batido. Para mim. Eu acho melhor. Ele fica muito mais. Bastosinho. Melhor para a gente utilizar. Então vamos colocar aqui. Tem um recipiente. Mostrar aqui para vocês. Um recipiente de vidro. Tem que ser de vidro. Tá gente. O meu está lavado. Esterilizado. Esterilizei com a água. Fervendo. Tem que ser assim. Com a tampinha bem lacrada. E não pode ser um vidro muito grande. Vou mostrar aqui para vocês. A nossa aloe batida aqui. Você vai botar aqui no seu potinho. E eu quero mostrar aqui. Uma coisa para vocês. Depois ele vai. Vou esperar ele baixar um pouquinho. Porque ele vai baixar um pouquinho. Daí a gente completa. O que você tem que fazer aqui. Você não pode pegar um vidro muito grande. Tem que ser um vidro. Que dê certinho. Que fique o menos espaço possível. Aqui com oxigênio. Para não ter espaço. Para ter oxigênio no vidro. Para ficar mesmo bem cheinho. Você vai tampar. Colocar na geladeira. E ele dura um mês. E aí você vai colocando no algodão. E vai usando. Eu vou colocar. Vou ir. Vou lá com vocês. Porque eu quero mostrar para vocês. Como que a gente vai. Passar na pele. Então está aqui. Para vocês verem. Aqui está. O que a gente vai botar na geladeira. Isso aqui vai ser a minha próxima receita. Quando eu faço uma. Já deixo a outra aqui. Prontinha. Essa daqui. Vou deixar. Quarenta e oito horas. Aí depois eu venho. E faço esse mesmo processo. Quando chegou. O prazo de trinta dias. Você não conseguiu usar a sua toda. Você descarta essa. E aí você faz uma nova. Tá bom? E lembra. Que mantém tudo na geladeira. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a aplicação lá. Para vocês verem direitinho. Como que a gente vai mostrar para vocês. Ó. Primeiro. Eu já limpei a minha pele. Com. Uma. Loção destringente. A pele tem que estar lavada. Eu lavei a minha. E passei o loção destringente. Para ela ficar limpinha. Tem que. Não pode ter resíduo. Nem sujeira. Nem maquiagem. Nada disso. Você tem que aplicar com a pele limpa. E você pode aplicar. Duas vezes por dia. De manhã e à noite. Se você. Tiver tempo para isso. Se você não tiver. Você pode aplicar à noite. E deixar. A noite toda. Depois você aplica. Não te aconselho a aplicar um creme. Mas um óleo que você tenha. É. Na sua casa. Eu. Eu aplico. A minha receitinha. Que se vocês quiserem saber. Depois eu mostro para você. Qual é o meu complemento. Dessa receitinha. Que eu faço toda noite. Então. Como é um produto natural. Você nunca pode ter contato. Meter a mão. Ir direto. Lá no produto. Então. O que que você vem. Você vem aqui. Com algodão. Você põe um pouquinho. No algodão. E. Antes de você usar. Você vem aqui. Na. No seu antebraço. Aqui. Tá vendo. E você vai aplicar. Um pouquinho. Isso aqui. Você aplica. E deixa. Duas horas. E você vai saber. Se você é alérgica. Ao produto. Daí. Se você for alérgica. Você não usa. E aí. Você aplica. E deixa. Duas horas. E aí. Você vai saber. Se você é alérgico. Ou não. Se você não for alérgica. E você pode aplicar. Diretamente. No rosto. Então. Você vem aqui. Com o seu produto. Aqui. E aí. E aí. Gente. A gente vem aqui. No rosto. Tá vendo. Você vem aqui. Aplicando. Tá vendo. Lembrando que nunca pode meter a mão no produto. Tá gente. Tocar no produto. Você tem que fazer. Sempre. Colocando no algodão. E passando no rosto. Tá gente. Vem aplicando. Depois que você aplicar. Vou pegar mais um pouquinho E eu gosto de passar bastante Vou botar mais um pouquinho No meu sobradão Vem aqui na área dos olhos Tá vendo? E você aplicou no seu rosto todinho Você pode vir fazendo Uma leve massagem Bem aqui nessa área dos olhos Gente, que é uma área Que não tem muita circulação Eu costumo fazer isso Quando eu posso de manhã À noite, é toda noite Não falho nenhuma noite Eu costumo fazer assim Levinho Não precisa ser com força Trazendo sempre pra cima Tá vendo? Você vem Essa nossa área aqui Ela tem pouca circulação E você também pode passar Aqui E é importante No colo No pescoço E aí você vem Eu costumo fazer assim A pele absorve muito rapidinho Gente A sua pele não fica Não me engano Porque ela absorve bem rapidinho A babosa Na testa Esse movimento aqui Na área dos olhos subindo Aqui Na maçã do rosto subindo Costumo fazer assim De um lado Do outro Trazendo tudo aqui Perto da orelha E essa aqui Que não pode faltar Né gente Tchau E aqui está Prontinho Meus amores O nosso produto Aplicado Olha pra vocês Verem como que fica A pele absorve Muito bem Eu espero Duas horas Porque aqui Tá durante o dia Você pode fazer A noite Se você quiser deixar Você deixa No meu caso Aqui eu espero Duas horas Eu venho Lavo o rosto E aí eu faço Um outro processo Que eu vou fazer Um outro vídeo Mostrando pra vocês Os produtos Que eu uso E como que eu uso Pra dar continuidade Aqui na nossa Ins-que-quer Que a gente faz Todo dia Tá bom Então hoje O nosso videozinho Foi esse hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Gente A babose É um aliado Muito, muito poderoso Na nossa pele Ela trata Muito bem A pele Deixa a pele Viçosa Tira as manchas Então assim Vale muito a pena Essa receitinha É uma receitinha De todo dia Você que não tem Um pezinho de babose De alói Planta a mão Porque é um grande Aliado aí Pra gente cuidar Da nossa pele Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês repliquem Que vocês compartilham Tá bom Comenta aí Tá bom De onde você viu Meu vídeo Tá bom Meus amores Um beijo No coração De todos vocês E até a próxima receitinha Tá bom Tchau Tchau